Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a sua professora Carol Logatti, professora de Mundo do Trabalho. Bom dia Rogério, bom dia Lindomar, que seja aí uma terça-feira muito abençoada pra gente, né? Como sempre, eu acordando com o sol e vendo quanto ele está lindo no momento do seu dia, dá uma paradinha, olha pra cima, agradece, porque em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, só da gente estar respirando, já é uma bênção, não é mesmo? E hoje a gente vai falar sobre cidadania, é nossa aula 21, vem comigo que a gente vai aprofundar naquilo que a gente vem conversando nessas duas aulas anteriores. Bom, a gente tem falado sobre esse eu cidadão e hoje a gente vai então, vocês já pesquisaram, já refletiram um pouquinho sobre esse conceito de cidadania, hoje a gente vai de fato analisar esse conceito. O objetivo é refletir sobre a importância da sua participação como cidadão na vida em sociedade. A habilidade que a gente vai desenvolver é justamente compreender o conceito de cidadania e a importância do seu papel como cidadão para o desenvolvimento da sociedade. Pode parecer um tema batido, pode parecer uma coisa assim, ai que saco, né, falar sobre isso. Mas eu quero chamar a sua atenção pra um contexto que nós estamos vivenciando agora, né, em relação com o Oriente, né, quando o Talibã toma ali a região oriental e volta questões que já são antigas. Aí eu posso jogar no mínimo 20 anos de conflitos entre o Ocidente e o Oriente. E nós temos o receio, eu falo nós num contexto de humanidade, já que semestre passado a gente conversou bastante sobre isso, né, sobre olhar o mundo pra além do meu umbigo, né, e nós temos pessoas que estão, não sei se vocês viram, se não viram ainda, pesquisem aí na internet, pessoas desesperadas que se jogaram pra entrar num avião e fugir do seu local, do seu país, da sua região, pra poder não vivenciar momentos de terror. Então quando a gente fala de cidadania, a gente não tá falando de uma coisa utópica, de uma coisa, ah, tá ultrapassado. Não, nós estamos falando de situações reais. E você, que mora aqui no Brasil, mesmo nas condições que nós temos, nós temos que agradecer pela liberdade que nós temos. Porque, à medida que a gente for falando sobre o que é cidadania, você vai ver o quanto ela é importante e o quanto a gente precisa defender essa cidadania. Bom, mas o que é cidadania e o que é ser cidadão? Inclusive, eu já coloco aqui pra vocês que é justamente esse conceito que está em perigo ali com as ameaças do Talibã. Ambas as palavras, elas derivam do latim civita, que significa cidade. Lá na Roma Antiga, cidadãos eram os habitantes das cidades e cidadania eram os direitos que tinham ou podiam exercer. Mas eu quero fazer uma ressalva, né? Quem eram esses cidadãos ali na Roma Antiga? Por exemplo, mulher não era considerada cidadã. Aqueles que eram estrangeiros, por exemplo, e que moravam na região, mesmo se já nascessem ali na família que morava ali, não eram considerados cidadãos. Então, quando a gente fala de cidadania, é uma conquista. É algo que foi conquistado para participação política numa determinada região. E, consequentemente, não só política, mas econômica, cultural, social e por aí vai. Então, nós temos uma base, né? A nossa sociedade, ela tem base nessa sociedade romana. O Império Romano conquistou muitas regiões. O professor Pedro já deve ter falado muito isso para vocês. E nessas conquistas, nós acabamos... Como é que fala a palavra? Herdando, né? A palavra que eu queria é essa. A gente acabou herdando muito dessas questões dos romanos. O direito, por exemplo, tem base lá em Roma. Então, esse conceito de cidadania vem dali já, da Roma Antiga. Para vocês verem o quanto é importante, porque, no Ocidente, nós conquistamos certo nível de cidadania, mas em outras regiões, não. Então, quando a gente fala no planeta, a gente ainda está buscando por essa cidadania que, muitas vezes, é ameaçada. E como está em alta agora, falando aí nos noticiários, por exemplo, a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa muito importante aí, ela fala que toda vez que tem aí um conflito político ou econômico, o direito das mulheres fica aí à mercê e é um perigo, né? E é justamente o que as mulheres lá no Paquistão estão passando. E a gente tem aí uma figura, não sei se vocês já ouviram falar, se lembram dela, a Malala, que foi muito falada aí pelo mundo. Por quê? Porque ela justamente defendia esse direito de cidadania das mulheres poderem estudar. Olha só, muitas vezes você fica aí com preguiça de acordar, com preguiça de ver as aulas, de estudar, e muitas pessoas em outros lugares estão lutando por esse direito. Complicado, né? Mas vamos continuar aqui nesse conceito de cidadania para vocês compreenderem um pouquinho mais do que eu estou falando aqui, que é muito importante para o nosso mundo hoje. Então, cidadania é a condição da pessoa e é interessante vocês observarem aqui. Quando eu falo cidadania, eu estou falando de uma condição, de algo, né? Quando eu estou falando de cidadão, eu estou falando do indivíduo que eu vou falar de alguém. O professor Adani, no português aí, sempre pode nos ajudar a entender o significado dessas palavras. Então, cidadania é a condição da pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Como eu estou falando para vocês, quem não tem esse direito de participar da vida política, ele não vai exercer a sua cidadania. Então, por exemplo, o poder do voto, a gente vai falar mais à frente, mas quem não pode votar porque está adiante, por exemplo, se acontecer de novo do Talibã, instaurar o sistema ditador ali, não vai ter direito ao voto. Então, as pessoas não mais poderão exercer a cidadania, não terão mais essa condição. Qual a consequência disso? Eles vão ser manipulados e vão ter que obedecer as regras de quem está mandando ali. Então, a cidadania é importante porque a gente exerce a nossa liberdade, liberdade de ser cidadão. E o que é ser cidadão? É o indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos garantidos por esse mesmo Estado e desempenha os deveres que, nessa condição, lhes são atribuídos. Então, quando eu falo de cidadania e cidadão, eu estou falando de, cadê a palavrinha aqui? Direitos e deveres, que a gente vai ver logo adiante. A ideia de cidadania pressupõe a existência de interesses comuns ou coletivos que o cidadão deve respeitar e defender por meio da sua atuação na vida pública. Envolve o exercício efetivo dos direitos civis, políticos e socioeconômicos, assim como a participação e a contribuição para o bem-estar dessa sociedade, que implica nos deveres aí também, não só nos direitos. A gente sempre que falar de cidadania vai falar nos direitos, mas também nos deveres. O cidadão, então, ele pode usufruir desses direitos, mas ele também deve respeitar os deveres que ele tem que cumprir perante essa coletividade. Então, quando eu falo de cidadania e cidadão, eu estou falando de um indivíduo, mas um indivíduo que faz parte de um todo, de uma coletividade, ok? Lembrando disso. Estão vendo que tem palavrinhas chaves aí. Cidadania, então, é o processo contínuo de construção coletiva. É por isso que nós estamos trabalhando isso na aula de mundo do trabalho. Porque no ambiente de trabalho, principalmente, já que é a forma que nós mantemos a nossa sociedade trabalhando, tanto financeiramente quanto nas relações, há uma construção coletiva, tá? É por isso que é importante a gente conversar sobre isso. Por exemplo, o fato de existir ali um código de proteção ao consumidor, tanto para a empresa, quanto para quem está usufruindo dos produtos daquela empresa, são importantes. Mas não significa o fim de situações de desrespeito ao código aí desse consumidor. É por isso que é preciso que os cidadãos cumpram as leis. Não só o cidadão que está comprando, mas também aquele que está vendendo. Aqui é só um caso, só um exemplo. E é aqui que eu ressalto para vocês por que é importante falar de cidadania no mundo do trabalho. Vocês precisam entender, tipo assim, que rolê é esse que vocês estão entrando, né? Mesmo que você chegue como estagiário numa empresa, você precisa entender que tem códigos, tem leis que regem aquele lugar, que você precisa estar de acordo. Mas não é simplesmente porque o seu chefe está olhando, e aqui entra a questão do nosso próximo conteúdo, que é a ética, né? Você não vai exercer a cidadania só porque tem alguém te observando. É questão de cumprir o horário, questão de cumprir as suas demandas. Você precisa ter uma autocrítica, um senso de responsabilidade em que você vai entender que você faz parte de um coletivo. Seja ele, por exemplo, eu estou aqui no estúdio. Tem três pessoas aqui, eu e mais dois. Se nós não tivermos bom senso, nós não conseguimos conviver, né? Vamos supor que eu não tivesse chegado no horário. Os meninos estariam aqui, tudo pronto, não teria aula. Por quê? Porque eu não cumpri ali com o meu código, né? Com aquilo que eu precisava. E o contrário também. Então, a gente precisa, para viver nesse mundo, a gente tem os acordos sociais, né? O contrato social, como disse aí um filósofo. Então, a gente precisa compreender essa sociedade. É por isso que nós estamos trabalhando isso em introdução ao mundo do trabalho. Como o nome da disciplina diz, é uma introdução ao mundo do trabalho. Logo, logo, vai ter surpresa para vocês. Os nossos queridos professores vão falar das suas áreas, das profissões que envolvem aí suas áreas. Vou convidar outros profissionais para vir falar das suas profissões aqui para vocês. e vocês vão começar a entender na prática tudo isso que a gente tem conversado. Tá ok? Vamos seguir aqui para falar, então, de fato, essa cidadania, o que ela é. Falei para vocês que ela é em relação ao indivíduo e ao coletivo e ela vai ser permeada pelos direitos e deveres. Bom, direitos. Alguns, né? Vamos só ressaltar aqui. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Já paro aqui pelo que eu já comecei a comentar para vocês. Vou até virar aqui para a gente dialogar. Percebam, nós estamos falando de cidadania na tentativa de um contexto global do mundo, mas vejam, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Vou fazer igual o Cortella, né? Será? Vejam que um entrave que aconteceu no mundo político aí entre o Ocidente e o Oriente, o Talibã já foi lá, já tomou, há um perigo das mulheres não poderem exercer a sua cidadania. Será que esses direitos de homens e mulheres são iguais? Aí não é questão de mimimi, né? De falar de feminismo ou machismo. Não tem nada disso. Não é essa a discussão. Direitos. A mulher tem o direito de estudar assim como o homem. Parece óbvio aqui para a gente, porque inclusive as meninas são obrigadas a ir para a escola igual os homens, né? Os meninos. Mas não é sempre assim. Nós temos lugares, como o que eu estou falando para vocês, lá no Oriente, em que as mulheres têm que lutar por esse direito. Coisa que aqui no Brasil é recente, viu, gente? Não foi sempre que as mulheres tinham esse direito de estudar, não. Por isso que a gente precisa saber um pouquinho da história do nosso mundo para entender que as coisas não acontecem do nada. Que não é, sabe, sim, não é simples assim. Ah, pronto, acabou. Não. A humanidade vem se construindo aos poucos e a gente tem que respeitar isso, olhar para isso. Não é vangloriar ali o passado, não. Mas é olhar para isso e falar, ok, está bom assim? Não, ainda não está bom. O que eu posso fazer para melhorar? Isso é o mundo do trabalho. É isso que tem sido discutido nas melhores universidades do mundo em relação ao mundo do trabalho hoje. E antes, o mercado, por exemplo, as ações na Bolsa, os economistas, as pessoas que lidam com a grana em si, que às vezes é o que preocupa muita gente em relação ao trabalho, porque a gente às vezes associa trabalho só ao ganhar dinheiro. Nananina, não. Não é isso e o mundo não está falando só sobre isso. Esses pontos que eu estou trazendo para vocês estão sendo muito debatidos e muito cobrados nesse universo aí do trabalho, tá bem? Mas vamos analisar aqui outros direitos que um cidadão tem. Saúde, educação, moradia, segurança, lazer, vestuário, alimentação e transporte são direitos do cidadão. Olha, acho que a gente já pararia no primeiro aqui, principalmente no contexto de pandemia que a gente vivenciou, né? Não vou falar nem lá de fora, vou falar aqui no Brasil mesmo. Será que o nosso direito em relação a ter boas condições de saúde estão sendo atendidas aí? Educação, moradia, segurança. É por isso que a gente tem as críticas em relação aos políticos que prometem e não cumprem. Por quê? Porque é um direito do cidadão. Bom, não dá para a gente aprofundar aqui em cada tópico, mas depois vocês podem conversar entre vocês aí com os mediadores, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Então tem que seguir uma lei, né? Se alguém manda você fazer algo, será que você é obrigado a fazer? Por quê? Ninguém deve ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Infelizmente ainda acontece muito, né? Muitas vezes não está na nossa realidade, mas no mundo ainda tem. A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. Ou seja, liberdade de expressão. E aqui a gente tem às vezes um exagero em relação a essa liberdade de expressão, porque ter liberdade para me expressar, a gente vai vendo os deveres ali, é preciso combinar esses itens. Porque, ah, então liberdade de expressão, eu falo o que eu quiser, do jeito que eu quiser, ofendo quem eu quiser, não é bem assim. Se eu tenho direitos, outras pessoas também têm. Então da mesma forma que eu quero que os meus direitos sejam respeitados, eu vou respeitar o direito dos outros de não sofrer, por exemplo, nenhum tipo de humilhação e por aí vai, né? E aí vem o outro tópico, liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto. Aqui alguns itens para a gente ver, que direitos são esses? Porque às vezes você se sente ofendido, né? Não sabe o porquê, não sabe o que está rolando e você nem sabe que você tem direito a algo. Então, cuidado, né? Cuidado para exercer os seus direitos, para não ferir o direito de outras pessoas, mas também o importante de saber quais são os nossos direitos é a gente lutar por eles, né? A gente precisa garantir que esses direitos sejam exercidos. Então, vamos supor, você tem uma crença religiosa e aí você se manifesta ou na sua rede social ou na sua comunidade e alguém te ofende em relação àquilo, né? Ela está ferindo o seu direito de ter, de exercer a sua crença, independente de qual seja. Então, cuidado, porque da mesma forma que eu quero exercer a minha crença, outra pessoa também quer. E não necessariamente a gente vai concordar em relação a isso, né? No caso que eu dei o exemplo ali do Talibã, tomando aquela região, eles têm uma forma um pouco agressiva de impor a crença religiosa. Então, eles são extremamente taxativos, né? Inclusive, ferindo muitos desses direitos aqui que a gente falou, chegando o que já aconteceu no passado, tomara que não aconteça novamente, é isso que a gente está torcendo para que não seja assim, mas o que eles fizeram no passado, né? O que o Talibã fez no passado foi justamente torturar, inclusive, pessoas para poder impor a crença deles, a maneira como eles acreditam vivenciar o mundo. Então, isso aqui tudo também é material para vocês refletirem, estudarem e pensarem na própria argumentação, né? Porque pode vir por aí, no próximo Enem, pode ser assunto. Então, isso é a gente pegar essas coisas do cotidiano e entender que mundo que a gente está vivendo. Isso faz um diferencial enorme. Vamos ver aqui os deveres, né? É claro que isso aqui está resumido, né? É claro que se vocês forem ali no site do governo, vocês podem achar mais aprofundado e mais itens. Eu tirei alguns aqui para a gente conversar um pouquinho e ter uma ideia na prática, porque a gente fala de cidadania às vezes e parece uma coisa utópica, né? Não, mas isso aqui a gente vivencia na prática. Que deveres seriam esses? Cumprir as leis? Ah, bah, né? Parece óbvio, mas tem muita gente aí que não cumpre, né? Por exemplo, se a gente for falar em relação ao trânsito. Muitas pessoas não usam a setinha no trânsito. Cara, a gente tem que cumprir as leis, porque se eu não uso a setinha para avisar para o outro motorista que eu vou virar, gera um acidente. Eu estou ferindo ali o direito de outro cidadão. Percebe como a cidadania está na nossa prática cotidiana? Outro dever é votar para escolher os governantes. Então, aqui, o nosso país tem voto obrigatório. Em outros países, não necessariamente esse votar é obrigatório, tá? Se vocês pesquisarem, tem locais que esse voto não é obrigatório. A pessoa vota se ela quiser. Então, aqui para nós no Brasil, é um dever. É um direito de escolher, mas também é um dever. Então, se você não fez ali, maior de 18 anos, não votou, você vai ter complicações aí, porque não está exercendo a sua cidadania. Outro item de dever aqui é respeitar os direitos sociais de outras pessoas, que é o que eu já vinha falando. Se eu quero os meus direitos respeitados, eu preciso respeitar o direito de outros. A gente falou bastante isso semestre passado, né? Mas a gente está colocando agora de maneira prática. Como que seria isso? Exercitar essa cidadania. Educar e proteger os nossos semelhantes. Como assim, quando a gente fala das crianças e dos adolescentes, né? Inclusive, a gente tem leis, a gente tem o manual, né? O estatuto. Na verdade, é o estatuto da criança e do adolescente. Para quê? Para a defesa desses que precisam da nossa proteção. Então, enquanto sociedade, a gente não pode fingir que não está havendo abusos em relação às crianças e adolescentes, por exemplo. E a gente precisa se manifestar e defender os direitos dessas crianças e adolescentes exercendo o nosso dever de protegê-los, né? Proteger a natureza também. Não é necessariamente... Ah, você não precisa ser do Greenpeace, que é um grupo aí de proteção, né? A natureza. Mas você pode proteger a natureza não jogando papel no chão. Isso é exercer cidadania. Se você cuida do seu pouco, do seu mundinho ali, você já está protegendo a natureza. Você está evitando problemas que podem aí ocasionar nessa natureza. Consequentemente, isso também é proteger o patrimônio público e social do país. Então, na escola. Oh, que legal. Pintou a escola, reformou. Eu vou lá, picho tudo, quebro, não estou nem aí, isso não é meu. É seu sim, porque aquilo que é público também é seu. A diferença é que não é individual. Muitos alunos ganhando aí, como é que chama? Chromebooks, né? Esse material, ele é seu, enquanto você estiver usando. Ele é o que a gente chama de patrimônio público. Você cuidar desse material é exercer cidadania. porque depois de você, outro vai utilizar, né? E colaborar com as autoridades, não só em relação aos políticos, mas as autoridades que vão aparecendo aí no seu cotidiano. Claro que isso daqui, é como eu falei, né? É um resumo do que são direitos e deveres, para que vocês comecem a perceber que às vezes a gente filosofa aqui, a gente conversa, mas na prática, a gente já exerce a cidadania ou pelo menos deveria exercer. Bom, como eu já comentei, nós temos aqui no nosso país a Constituição de 88, que ela vai reservar ali cinco capítulos aos direitos fundamentais do cidadão. Para quem tiver interesse, pode ir lá no site do governo, olhar a Constituição, e vai ter várias categorias sobre os direitos individuais e coletivos. Então, quando a gente, como eu já falei antes, né? E vou reforçar aqui, quando a gente fala de cidadania, nós temos que pensar de modo individual e coletivo também. O coletivo não pode ferir o individual e o individual não pode ferir o coletivo para que a sociedade viva em harmonia. E como eu já mencionei também, existem leis importantes que vão regular esses direitos, como o que eu citei aqui, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, que guia aqui nossas condutas, né? No ensino para vocês. Mas em qualquer atividade profissional que você venha praticar, esses direitos e deveres são imprescindíveis. Ou seja, não existe lugar, não existe profissão que você escolha que não vá cobrar isso de você, que não vai falar sobre isso. Inclusive, cada empresa, cada instituição vai ter ali um código de ética, que é o nosso próximo conteúdo, né? Falar sobre ética, a gente vai falar mais sobre isso. para que você saiba um direcionamento de como agir ali. Não necessariamente só agir calado, não significa isso não, tá, gente? Significa que você vai contribuir também para a construção daquele lugar, como eu falei no início. É uma construção coletiva. Bom, e aí, para refletir um pouquinho sobre esse conceito de cidadania, o que seria para você uma cidade ideal? Pense, projete uma cidade ideal com todos os serviços e espaços necessários para os seus habitantes viverem bem, destacando a visão de futuro que você tem. Então, você deve pensar assim, o que seria uma cidade ideal? Porque às vezes a gente vê outros países falando, nossa, eu queria morar naquele lugar. Por quê? O que tem lá que não tem aqui que você gostaria que tivesse? Pense sobre isso. O que seria essa cidade ideal? Deve haver um esforço coletivo para a construção de objetivos comuns que atendam a todos os indivíduos na organização da sociedade. Essa seria a cidade ideal, né? O que implica o estabelecimento de uma série de direitos e deveres decididos em conjunto, de um trabalho de aprimoramento constante de leis e instituições públicas. Um processo que, no entanto, não é simples. Há inúmeras lacunas, ou seja, coisas vagas, né? Em situações de desigualdade, de forças em que grupos mais fortes impõem sua vontade sobre os demais. Daí a importância do aprendizado e a vivência da cidadania. Então, eu vou propor para vocês, como atividade, uma reflexão coletiva. Vocês já vão começar a exercer essa cidadania ouvindo as opiniões uns dos outros sobre o que seria essa cidade ideal. Na pochila de vocês, e eu trouxe um trechinho aqui, tem uma música do Chico Buarque que faz parte da peça Os Saltimbancos, que foi muito famosa aí na década de 70, e até hoje, né? Muita gente refaz, né? Esse espetáculo. Aqui no trecho, no refrão, fala assim, mas não, mas não, o sonho é meu e eu sonho que deve ter alamedas verdes, a cidade dos meus amores e quem dera, os moradores e o prefeito e os varredores fossem somente crianças. Deve ter alamedas verdes, a cidade dos meus amores e quem dera, os moradores e o prefeito e os varredores e os pintores e os vendedores fossem somente crianças. Por que será que aqui na letra fala que na cidade ideal teriam crianças ali por todos os lugares? Se vocês pegarem a letra inteira que tem na pochila de vocês, cada animal, ele vai ter um desejo ali. Então, para a gata, por exemplo, a cidade é de um jeito. Para o cachorro, por exemplo, ele acha que na cidade tinha que ter poste em todo lugar. Por quê? O cachorro gosta de ir ali fazer xixi no poste, né? É uma brincadeira? É uma forma metafórica e lúdica de falar? Sim. Mas tem o seu propósito. Inclusive, foi enviado para os mediadores um texto para conversar um pouquinho sobre esse saltimbancos aí que fala como que cada pessoa gostaria da sua cidade. Seria possível agradar todo mundo? Claro que não. Mas para a gente viver em sociedade, a gente precisa harmonizar essas vontades, esses direitos e esses deveres. É por isso que nossa sociedade é tão complicada, né, gente? Porque a gente mal entende com a família que mora dentro da nossa casa. Tipo assim, a gente já tem... Rolam as tretas ali, rolam os desentendimentos porque um quer assistir um canal, o outro quer assistir outro. Para comer, um gosta de uma coisa, o outro não gosta. Então, se dentro de uma pequena convivência ali a gente já tem dificuldade, imagina na sociedade gigantesca, né? Então, por isso que a gente tem conflitos numa cidade, num país e no mundo, consequentemente. Mas, não é por isso que a gente vai cruzar os braços e não vai fazer nada, né? Por isso que existe a escola para a gente aprender, para a gente refletir. E o trabalho, ele é uma extensão disso. Então, quando você termina a escola, não acabou. Ah, pronta, entrei para a minha profissão. Não. É aí que você vai começar a colocar em prática, a exercitar, a exercer o que você acredita. E é por isso que nessa disciplina de introdução ao mundo do trabalho, a gente tem falado sobre essas temáticas, né? Porque para exercer a sua profissão, você tem que ser ali, não ser humano perfeito, isso não existe, né? Convenhamos que não vai existir, nunca a gente vai estar pronto. Mas a gente precisa estar disposto a estar no mundo e fazer desse mundo um lugar melhor. E a proposta da atividade de vocês, que vai ficar aí o restinho da nossa aula, é ler a letra que tem aí na apostila, ler um texto que fala sobre as reflexões desse saltimbancos e conversar um pouquinho sobre essa cidade ideal. vocês vão debater mesmo, a atividade é justamente essa... Opa! A atividade é justamente a reflexão, porque para exercitar a cidadania, nós precisamos exercitar uma coisa chamada democracia, que é o ato de todas as pessoas participarem ali. Tem gente que é mais tímida que os outros, tem gente que fala mais, tem gente que tem uma personalidade mais forte, então às vezes impõe a opinião. e para exercitar a nossa cidadania, a gente precisa conviver com as diferenças, ouvir, não necessariamente concordar, mas aprender a ouvir opiniões que são diferentes das nossas, porque é fato, eu posso continuar pensando de um jeito e a outra pessoa pode continuar pensando de outro, mas nós vamos conviver. E aí? Então a atividade de vocês é refletir sobre essa cidadania na prática, a partir desse material que foi passado para vocês, tá bom? Nossa aula fica por aqui, a aula que vem a gente vai aprofundar um pouquinho mais falando sobre ética. Boa semana para vocês, um beijo. e aí? E aí? E aí?